Segunda-feira é dia de venda isso agora, seja muito bem-vindo à curadoria de produtos da escola Labecon. Não vou enrolar muito, mas vou te pedir pra você já dar um joinha nesse vídeo aqui, porque a gente libera todos os links só depois de 500 curtidas. Então não deixa pra depois, dá uma curtida já agora pra você ter acesso a todas as informações que eu vou trazer aqui no vídeo. Não conhece o Venda Isso Agora? Fica comigo, é uma curadoria de produtos da escola Labecon, pra você ter sempre produtos vendendo muito na sua loja virtual. A gente faz o trabalho pra você. O nosso primeiro produto do dia, pessoal, é essa peça de decoração linda e maravilhosa, tá? Que eu encontrei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu encontrei aqui no TikTok, olha que coisa maravilhosa. Linda a peça, sensacional. E ela tá disponível aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma loja do exterior, ok? Produto super bonito, eu achei. A página de produto aqui tá bem simplesinha, acredito que dá pra melhorar um pouquinho. Mas as fotos estão maravilhosas, deixa eu mostrar pra vocês aqui no AliExpress, fotos chiques, tá? É um produto que aquece a vela, que tem cheirinho, tem bastante pegada desse tipo de produto no mercado, ok? Aqui, gente, esse fornecedor tá um pouquinho salgado o preço, então vai atrás e procura um fornecedor melhor, mas é um produto que tem uma pegada extremamente, né, assim, de luxo, categoria, né? O produto é lindo, peça de decoração. Então, às vezes, pessoal, também dá pra você incluir já a vela no combo, uma vela no AliExpress é barata. Então, aí é você trabalhar a tua copy da melhor forma possível. Incho 1, lâmpada de decoração, hein? Produto 2, pessoal, também é um produto à la TikTok, ok? Um organizador de maquiagens, beleza? Dá uma olhada aqui no vídeo, ele roda, tá? Então, bem legal, bonito pra colocar na mesa, galerinha gosta. Tá aqui, essa página de produto aqui, gente, precisa ser melhor trabalhada, tá? Apesar das fotos estarem extremamente bonitas, dá pra trabalhar uma copy pra atingir mais SEO, etc. Então, dá pra melhorar bastante isso aqui, tá? Esse é um dos fornecedores que eu encontrei no AliExpress, ok? Precinho também um pouco salgado, mas dá pra gente ir atrás e encontrar algo melhor. Como eu falei pra vocês, a gente ajuda vocês aqui a encontrar o produto, trabalho de vocês, tem muita lista de agente aqui no nosso canal da Labecom, tem o Sourcing Box, tem o Will, tem a Comex e tem zilhões de fornecedores no AliExpress pra vocês irem atrás de preço melhor. Você, como lojista, tem que sempre estar aí, né, à frente e ir atrás de preços melhores que a gente consegue encontrar muitas vezes, sim, gente, aqui no AliExpress. Então, esse nicho de beleza normalmente vende bastante, ok? Mulherada gosta. Além disso, é uma peça de decoração, fotos bonitas. Isso aqui, gente, vai vender com o que eu falo, foto HD. Tem que ser foto linda e maravilhosa, tá? Aqui só tem as fotos dos outros produtos. Mas aqui, ó, tem umas fotos muito lindas. Um carrossel com isso aqui, o carrossel ali com o livro. Tem que parecer luxuoso. A foto tem que se vender, pessoal. É muito importante pra você ter sucesso nos anúncios de Facebook e Instagram, ok? Esse aqui, gente, é aquele produto que a mulherada ama, tá? É uma máscara pra você dormir à noite, pra diminuir aqui, né, as bochechas, as maçãs do rosto ficarem mais bem posicionadas, né? Enfim, esse... Mulherada, a gente gosta desse tipo de produto, né? Então, gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês o preço dela, tá? Eu achei bem interessante, é um produto que dá pra pegar, é uma pegada muito legal. Serve pra mulher, pra homem, não tem contraindicação. Então, eu só não posso falar pra vocês o quanto ela é confortável pra dormir ou não, mas eu achei um excelente produto. Vou até mandar pra uma mentoranda minha, ok? Porque eu achei bem legal pra mulherada, a mulher tá sempre procurando uma solução pra perder peso, pra melhorar qualquer coisa, gente. A gente gosta disso, não adianta. E esse produto pode ser bem interessante pra você que trabalha nesse nicho, né? Muito cuidado, né, gente, com esse tipo de anúncio aqui. Dependendo, antes e depois, vocês sabem, dá bastante bloqueio, né, no Facebook, no Instagram. Então, tenha um pouquinho de cuidado quando for anunciar esse produto, ok? Aconselho vocês até a ter uma página separada, se a página da loja de vocês já tem bastante engajamento, etc. Se você for usar algum tipo de anúncio, ok, que mostra antes e depois, precisa ter um certo de cuidado. Eu sei, gente, o que vende nisso aqui é o antes e depois. Mas peço pra vocês ter cuidado porque já é sensível quando a gente fala de Instagram e Facebook. Essa página aqui, do gringo aqui, ela tá, na verdade, traduzida, né, gente? Ela tá com marketing bem forte. A pessoa que trabalha isso aqui tem já experiência com esse tipo de nicho lá no Facebook e no Instagram. Então, a gente tem que ficar ligado, ok? E entender aí se a gente consegue trabalhar dessa forma. Mas, pra quem gosta, gente, pra quem tem aí, né, pra quem tá preparado pra levar bloqueios, a gente sabe que isso vende muito, ok? Só tenha esse cuidado pra lançar esse produto ou tente trabalhar de uma forma mais branda, assim, antes e depois. E depois me conta se os seus testes deram certo. Muito boa sorte, esse produto tem muito potencial. Bom, esse produto, gente, eu juro que eu quero pra mim, tá? Eu tenho pavor de sapato desamarrado e eu acho um saco. Eu não sei se eu não sei fazer o laço direito. Meu sapato tá sempre desamarrado e eu tô sempre pisando no cardarço. Isso aqui é uma coisa que eu quero pra mim, pra hoje. Amei, é bom pro meu filho, sensacional. Que produto eu não conhecia. Bonito. E tá aqui, ó, no AliExpress pra gente. Isso aqui, gente, dá pra fazer um combo, beleza? De colocar várias unidades, tá? Várias unidades e ver como é que sai o frete, ok? Eu entendo que esse negocinho, ele pode ser conectado em qualquer cadarço. Então, tendo esse negocinho, você pode ter diversos cadarços. Eu achei um produto sensacional. Dá pra trabalhar de uma forma bem legal. Resolve um problema, como eu falei o meu, que eu falei pra vocês. Não só infantil, mas eu sou uma pessoa que me incomoda o cadarço dentro do tênis. Mas, enfim, fica aí a dica pra vocês. Não conhecia. Eu já tinha visto de uma forma bem infantil. Esse, assim, de metal. Achei bem bacana. Vou colocar aqui na minha lista. Aqui na página de produto, ó, a gente tem até em preto. Olha que bonito. Em preto aqui, como ficou bacana. Olha só. Muito legal, gente. Gostei do produto. Achei bem interessante. Tá sendo vendido a 9 euros, a mais ou menos uns 60 reais aqui fora. Vamos ver aqui qual é o preço em reais. Dá pra vender, né? Dependendo aí, deixa eu fazer a continha aqui. Dois cadarços com dois, talvez aí uns 60 reais também. Acredito que dá pra vender esse produto. Mas dá pra vocês pararem aí e pensarem em uma forma mais criativa, numa oferta legal. Ok? Deixa eu voltar lá no nosso produto, no AliExpress. Aqui, ó, tá tendo bastante já curtidas no TikTok. Videozinho legal. Então, um produto bem bacana pras redes sociais, com toda a certeza. Mete bala aí. Não esquece de curtir o vídeo. Porque você curtindo o vídeo, você tem aí, então, a possibilidade de receber todos esses links de página de produto do AliExpress. Esse produto, pessoal, eu achei a coisa mais fofa, tá? Ele é bem pequenininho, só tem que chamar atenção pra isso. Mas já teve bastante curtidas aqui no TikTok. Vou até voltar pra vocês verem. É um mini umidificador no formato de astronauta, tá? Achei bem legal, porque já teve um outro produto de umidificador de astronauta que funcionou muito bem. Então, acredito que pode ser um produto interessante pra vocês. Gente, eu trouxe essa página de produtos pra vocês, porque eu achei as fotos interessantes, tá? Como eles trouxeram, né? Eles chamaram aí de cápsula espacial, né? Na verdade, na minha opinião, essa página de produto tem que mostrar melhor os detalhes do produto, principalmente porque ele é mini, tá? Cuidado ao vocês trabalharem, ele é mini, ok? Então, aqui no AliExpress, ó, tem essas fotos, umas fotos muito bacanas, né? Pra vocês trabalharem. Enfim, achei uma pegada bem diferente desse produto, né? Então, ele serve aí pra 8 metros quadrados. Enfim, achei o conteúdo visual dele fora do sério pra trabalhar numa loja virtual. Por isso que eu trouxe pra vocês. Sai um pouco dos produtos normais, né? Então, viram como fica bonito? Entretanto, dá pra fazer muito melhor do que essa página aqui, tá, gente? Já tem muita curtida lá no TikTok. Então, se liga aí que é um produto interessante. O nosso próximo produto, gente, é um produto, né, pra quem é fumante, ok? Então, todo mundo que é fumante, todo mundo que mora em uma casa com fumante, sabe do problema que é, né? O cheiro de cigarro, o quanto pode ser chato, né? Então, esse produto aqui vem pra solucionar esse problema. Ele é um umidificador e purificador de ar, né? E isqueiro junto... cinzeiro, perdão. E cinzeiro junto. Eu achei um videozinho aqui no TikTok pra mostrar pra vocês, ó. Que tá tendo bastante likes também, né? Bastante curtida, ok? Então, pra vocês verem. E encontramos uma loja, até que é brasileira aqui, ó, gente. Que tá vendendo esse produto, ok? Já tem uma cópia aqui. Só peço, por favor, pra vocês, né, modelarem as cópias, não copiarem, não pega a cópia do colega aqui, copia cem por cento, melhora o que o colega fez, até porque as ferramentas, o Google, o Facebook, o Instagram, consegue identificar cópias, gente. Então, se você simplesmente pega a página do colega e copia, ok? Você tá falando pra plataforma, lá pro algoritmo, que você tá simplesmente copiando. E isso não é legal. O algoritmo, ele consegue ver que um conteúdo tá exatamente igual ao outro e ele penaliza o teu conteúdo. Então, eu sempre falo pra gente, pra vocês, gente, modelem, façam melhor. Vocês podem fazer muito melhor de que uma página que tá já disponível, ok? Então, fica aí pra vocês o produto, a inspiração, tá? Pra vocês colocarem na loja de vocês. Gente, esse aqui é um produto do nicho infantil. É um ursinho de pelúcia criativo, né? Assim, lembrando da Páscoa agora. Olha só, ele é uma bolsinha, abre. É o bichinho de pelúcia. Criança ama. Olha quanta curtida tem esse vídeo. Criança ama isso, gente. Aqui uma página de produto pra vocês. Essa página de produto tá bem melhor feita do que as últimas páginas que a gente viu, ok? Produto gracinha pra criança, pra bebê, beleza? Tem aqui a abelhinha também, mas eu achei que combina bastante com o coelhinho, ok? Fofo, fofo. Brinquedo vende, ursinho de pelúcia vende, principalmente quando é diferente assim. Então, pra você que tem esse nicho aí dentro da tua loja, manda bala. Bom, antes de eu continuar pra os outros produtos, eu quero fazer um convite pra você. Não sei se você já conhece o nosso treinamento Mapa do Produto Vencedor. Nesse treinamento, a gente ensina pra você todas as técnicas que a gente usa pra trazer pra você os nossos produtos aqui, a curadoria do Venda Isso Agora. Esse treinamento tá com um preço mega especial, ok? Pra vocês adquirirem e terem ferramentas, tanto gratuitas, quanto pagas pra vocês fazerem mineração sem limites, tá? Eu poderia chamar esse treinamento também de mineração sem limites. Não existe nada parecido no mercado. Eu e o Wesley estamos atualizando frequentemente com ferramentas que a gente vai encontrando. Depois de você adquirir esse treinamento, se você não encontrar um produto vencedor, meu amigo, pode aposentar que não vai rolar. Mas fica o convite pra vocês, o link tá aqui na descrição. Tá muito top, te convido a conhecer. Humidificadores estão sempre em alta, principalmente no sul e do sudeste, agora no inverno, que a criançada precisa. É importante. Esse aqui, gente, é um novo produto, ok? No passado tinha já um umidificador como esse. Esse tem uma luzinha. E umidificador, por algum motivo, no mundo todo, vende muito, gente. Esse é de USB e tem essa pegada da luzinha pra noite. Vende, gente. Umidificador bem comercializado, vende. Aqui, ok, gente, a página de produto. Uma página de produto super bem pensada, muito bonita, ó. Uma vida mais saudável. O produto, ele tem uma cara bonita. Isso aqui dá pra vocês pegarem e se inspirarem bem. Essa página vai estar disponível, ok? Se tiver todas as curtidas aí que a gente combinou, hein? Cadê? Já sentou o dedinho aí, deu um ok? Aqui tá o produto no AliExpress, várias fotos. No AliExpress, se você procurar com calma, tem mais muitos vídeos. Eu e o Wesley, a gente sempre fala pra vocês, vai com o Google Lens, vai lá no Pinterest, vai ter um monte de vídeo, foto legal desse produto com toda a certeza absoluta. Material pra você fazer anúncio é o que não falta. Só tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. O importante é subir teste, gente. Vamos lá, pro próximo. Gente, então esses foram os nossos oito produtos do Vendo Isso Agora de hoje. Coloca aqui nos comentários pra mim se esse produto fez sentido pra você. A gente tá recebendo muito feedback bacana de vocês vendendo com produtos do Vendo Isso Agora. Traz esse feedback pra gente. É super importante pra gente continuar fazendo esse trabalho pra vocês. Esse feedback enche a gente de energia pra trazer cada vez mais produtos aqui pra vocês. e conheça o mapa do produto vencedor, o treinamento da LABECOM, que vai te ajudar a ter milhões de produtos que vendem todos os dias na sua loja virtual. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.